Eu acho que você não vai lembrar disso, Lorzé, porque você não era nem prospecto ainda. Nem ovo. Anos 60. Não era mesmo. Não é? Não. Aí nos anos 60 tinha um serviço que unia as duas principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Era um trajeto lindo, como é até hoje, né? Nem tanto hoje. É bonito ainda, mas tem muita poluição. Você sobrevoa o Pão de Açúcar, belíssimas praias, passa ao lado de enormes arranha-céus paulistas. Não importa se é a turismo ou a trabalho. Das mais de 4 milhões de pessoas que viajam por ano entre essas duas cidades, 4 milhões, né? Caramba, é muita gente. Não tem como quem não fique encantado com a beleza, né? Tanto da chegada em São Paulo quanto do Rio, né? O que muita gente não sabe é que foi justamente nesse trecho entre Rio e São Paulo que aconteceu um serviço pioneiro no mundo. Pioneiro mesmo, Lorzé. Caramba. A ponte aérea, é. Legal. Você sabe, inclusive, por que chama ponte aérea? Ponte aérea. Vai saber. Não sei. Vai descobrir. É uma expressão ainda que muitas pessoas falam, né? Mas não existe mais essa ponte aérea, sabia também? Mas tinha ponte? Tinha ponte aérea. Era aérea, é isso mesmo. Não tô entendendo essa coisa. Esse trecho entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont sempre foi tão importante que atualmente é uma das cinco rotas de maior movimento do mundo. Caramba. Por quê? Nós temos mais de 39 mil voos por ano. Sabe o que é isso? Nossa. O que equivale, se você somar, a 107 voos por dia. Por dia? Por dia. Nossa. A gente só perde pra trechos entre cidades como a Coreia do Sul, né? Que é 64 mil quilômetros e 900, com 900 voos por ano. Nossa, mãe. Na Austrália, Índia e Japão. Na nossa rota são realizadas, é muito voo. Olha lá quantos voos tem em cada cidade dessa aí. Meu pai. Não é? Aí, o que que acontece com isso? A gente foi tentar saber essa história. Por que que chamava a ponte aérea, né? Em julho, inclusive, a ponte aérea tá completando 60 anos. Pra entender como surgiu esse serviço, nós pediram pro Fabíris Batalim conversar com um dos maiores conhecedores da história da aviação no Brasil, a quem eu quero agradecer, Gianfranco Betting. Caramba, ele é muito legal. Ele vai explicar como é que funcionou os anos dourados da aviação comercial brasileira. Olha como tudo começou. Rodô. Bom, então, tentando apresentar pras pessoas que hoje fazem esse trajeto de maneira tão diferente, mas 60 anos atrás, parece que a coisa acontecia aqui, é isso? Essa aqui é o Ground Zero, assim, é a terra sagrada da ponte aérea. Foi aqui que ela começou, quando instalaram da noite pro dia os primeiros balcões com a marca Ponte Aérea. A marca Ponte Aérea foi criada por três empresas de aviação, VASP, Varig e Cruzeiro, que se uniram contra uma concorrente, a Real, que levava vantagem nas vendas de passagens. No aeroporto Santos Dumont, no Rio, há um serviço especial de atendimento. Tudo fácil, sem muita burocracia. Um bilhete simples e um serviço rápido. A Ponte Aérea Rio-São Paulo foi pioneira no mundo. Os três gerentes dessas três companhias, VASP, Varig e Cruzeiro, falaram, pera lá, pô, a gente tá aqui batendo lata, competindo entre si e a Real levando o nosso almoço. Vamos arrumar esse negócio aqui, vamos coordenar e melhor ainda, se a gente fizer o seguinte, o passageiro que chegar aqui no balcão, colocar a barriga no balcão, a gente manda ele pro Rio no primeiro avião disponível. E no final do dia a gente faz o acerto de contas, vê quem pagou, vê quem voou, a gente acerta os caixas. Os três falaram, pô, isso pode ser uma boa ideia. A proposta era muito atraente. O cliente comprava a passagem e viajava por qualquer uma das três companhias. Havia uma coordenação de horários. A ideia de chegar ao aeroporto e logo embarcar fez o maior sucesso. A Ponte Aérea começou com esses aviões a pistão e ao longo dos anos 60 ela evoluiu pro equipamento turbo-hélice. Normalmente aviões de dois motores ou elétra de quatro. Tá, isso significa o quê pro passageiro? Significa pro passageiro aviões maiores, aviões de quatro motores ou aviões mais rápidos. Também diminuiu o tempo de viagem. Aí as viagens antes de um avião a pistão elas tinham uma hora ou mais. Nos aviões turbo-hélice o tempo de viagem caiu pra menos de uma hora. Aproximadamente 50 minutos. Elétra e os outros aviões. Senhores passageiros, boa tarde. A VASP, em nome das empresas que compõem a Ponte Aérea, tem o prazer de os receber a bordo do Eletra, efetuando mais um voo para São Paulo. A partir de 92, o Eletra foi finalmente aposentado, infelizmente aposentado. E aí em 92 entraram os jatos, os Boeing 737-300, que é a Transbrasil, a VASP e a Varig operavam. Aí elas colocaram seus próprios aviões na Ponte Aérea. A Ponte Aérea resistiu mais alguns anos com esse pull. E aí a Varig, lateralmente, um dia chegou e falou, não participo mais. Aí ficou o VASP e Transbrasil juntas, ficaram por um tempo e em 99, oficialmente, a Ponte Aérea acabou 40 anos depois de ter nascido. A capacidade desse Boeing 737-300 é para 132 passageiros. Para quem já estava acostumado com o conforto do Eletra, é claro que existem algumas diferenças. Esse avião, por exemplo, tem uma distância entre os bancos e o corredor menor. Mas uma dúvida que ficou, por que esse nome, Ponte Aérea? Porque esse nome veio da Ponte Aérea que salvou Berlim, depois da Segunda Guerra. Porque Berlim foi salva ou não caiu na mão dos comunistas, porque fizeram uma Ponte Aérea, levavam mantimentos, suprimentos e pessoas por avião. Porque o governo da, então, Alemanha Oriental, fechou as ferrovias e rodovias. Então, eles estavam sufocando a cidade. Berlim foi salva por uma ponte aérea que levava de carvão a papel higiênico, passageiro, comida, por aviões. Voos frequentes. Viu só quanta curiosidade? Caramba! Hoje, as filas nos aeroportos são enormes, o que tem de gente, né? E as pessoas são orientadas a chegar uma hora antes do voo. Imagina só em pensar que antes dava para chegar, qualquer hora era mais fácil. Por que que complicou mais? Eu não sei também, né, Maria? Tudo se complica com o tempo, viu? Você...